Agora é oficial. Em menos de oito meses, quem poderia imaginar, não adianta fingir surpresa, o ex-presidiado, descondenado por conta de um CEP, transformou o Brasil em um par, em uma piada internacional. Toda vez que o Lula sai do Brasil é uma chuva de basófia. Dessa vez ele se superou. Não só ele, a primeira-dama também. Vou mostrar todos os detalhes aqui pra vocês. Vou expor as mentiras descaradas e o modus operandi dele. Porque toda vez que isso acontece, ele lança a mão da mesmíssima estratégia. Não cola mais. Vamos começar aqui pela primeira-dama. Que já chega lá, diante da tragédia que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, que eles não foram visitar. Ah, não. Eles não foram visitar, diz o Alckmin, porque no dia 6 o Lula passou mal. Milagrosamente, no dia 7, tem o desfile do 7 de setembro, ele passa lá horas em pé, sem mostrar nenhum sinal de indisposição, termina o dia conversando com o pé de abuticaba e depois faz uma viagem de 20 horas pra Índia. Mas pro Rio Grande do Sul ele não pode ir. Vamos pular essa parte. A Janja desce do avião e diz, mas segura que eu já tô dançando. Vejam só o nível de alienação, de deslumbramento desta senhora. Isso por si só já era o suficiente. Não adiantou depois ela apagar a postagem porque todo mundo já tinha gravado. Mas não parou por aí não, porque ela gosta do holofote, ela gosta de aparecer e, pelo jeito, ela é a alfa dessa relação. Porque o Lula não tem moral nenhuma com ela. Nenhuma primeira dama podia acompanhar o seu marido na hora de cumprimentar o manda-chuva da Índia. Mas a Janja, não, de cropt, tava lá, com a pontinha da barriguinha de fora, barriguinha pra ser bonzinho, de mão dada com o Lula, aí chega lá pra falar com o cara. O cara olha assim pra falar, por ali, desce ali. Desce ali. Deixa aqui. Aí quando tem o evento que as primeiras damas deveriam estar, ela não tá. E depois o Lula aparece sem aliança, tá? Não é querendo fazer fofoca nenhuma, mas apareceu sem aliança depois. O que dá pra você notar ali é que ela é quem manda no relacionamento. Ela manda no Lula. Não sei o que ela tem ali pra, de repente, me deixa fazer o que eu quiser, porque senão eu conto isso e aqui. Não sei. Não sei qual é a da canja. E pra completar, fechar com chave de ouro, tá lá o pé de cana no microfone, no raio do G20, que ela chamou de G29, né? É porque as pessoas não conseguem acompanhar a sagacidade da canja, né? G20, mais... Qual o dedo que ele não tem? Mais 9, né? G29. Aí o cara tá lá falando no microfone, o raio do presidente do Brasil, né? E infelizmente é isso. Ela vai lá e vai dar um recado do pé do ouvido dele. O que você foi falar pra ele, meu filho? Que chegou a hora de trocar a fralda geriátrica. Meu Deus, é muita vergonha alheia. Como eu falei, é um deslumbramento. É um deslumbramento. Eu já vi muita gente deslumbrada na minha vida. Pessoas que foram alçadas a determinada posição de uma hora pra outra. Mas que nem essa mulher, eu nunca tinha visto. E como eu falei, eu vou repetir aqui. Eu vou repetir. Quem manda é ela. Ela tem alguma coisa que não deixa que o Lula e os seus asseclas coloquem um limite nela. Agora vamos lá. Vamos pular pro cachaceiro. Porque, olha... Vindo de uma pessoa como o Lula, que é praticamente uma ostra, né? Uma fábrica de pérolas. Pensar que teve gente dizendo que não ia votar no Bolsonaro porque ele falava besteira. É complicado falar que essa foi a pior de todas. Mas foi. Ele chega lá e diz o seguinte. Que se o Vladimir Putin vier ao Brasil, não vai ser preso. Não vai ser preso. Existe um pedido de prisão do Tribunal Penal Internacional de Roma, do qual o Brasil é signatário. A gente vai chegar lá. Então, se o Putin viesse ao Brasil, em um Brasil sendo signatário, como o é, o Putin poderia ser preso. Aí o Lula vai lá, tá sendo entrevistado. Não, no Brasil ele não vai ser preso, não. Eu sou o presidente do Brasil. Seria um desrespeito ao Brasil. Ele pode ir. Quando o G20 for no Brasil, ele pode ir sim. Eu a garante. Eu a garante. Eu sou o Jô. Ele não vai ser preso. O cara tá chegando e tá dizendo assim. Tribunal Penal Internacional de Roma. Tu não é nada. Dane-se se eu assinei esse negócio. Não quero saber. Ele vai pro Brasil e vocês não vão fazer nada. Importante aqui dizer pra vocês que ano passado, a turminha do Lula entrou com um pedido contra o Bolsonaro neste mesmíssimo tribunal, em 2022. Enfim, repercussão horrível. Mais uma vergonha internacional porque o cara tá desafiando os Estados Unidos do Biden, do companheiro Biden, que ajudou ele, como os agentes do FBI disseram já, não sou eu que tô falando. Valeu, Biden. Parabéns aí pelo que você fez. O cara tá dizendo que teu inimigo pode vir no Brasil na hora que quiser e não vai ser preso e dane-se o Tribunal de Roma. Mas a repercussão foi terrível. Terrível, terrível, terrível. A pior possível lá fora. Aqui no Brasil tem um tabafá. Só dá uma notícia. Ah, não. O Lula fez aqui. É impressionante a passação de pano. Inclusive, abrindo um parênteses aqui. Quando o Bolsonaro encontrou com o príncipe saudita lá, a matéria do Waldo, do Grupo Folha, era o seguinte. Bolsonaro se encontra com o príncipe saudita. O príncipe que, dentre outras coisas, mandou acusar de mandar matar um jornalista. Aí quando o Lula encontra o mesmo príncipe, a matéria diz. Lula encontra príncipe que deu joia a Bolsonaro. Mas, enfim, passação de pano, a parte, né? Dão uma notícia. Não, o Lula falou isso. Mas não existe o julgamento, como existia na época do Bolsonaro. Mas sentiu, tá? Vamos ver aí o Lula tentando se justificar. E depois a gente volta pra concluir esse vídeo. Porque, pelo amor de Deus, é muito cinismo. Eu não tô dizendo que vou sair de um tribunal. Eu só quero saber. E isso só me apareceu agora. Eu nem sabia da existência desse tribunal. Eu só quero saber. Por que que os Estados Unidos não é signatário? Por que que a Índia não é signatário? Por que que a China não é signatário? Por que que a Rússia não é signatário? E por que que o Brasil é signatário? Eu quero saber. Eu quero a grandeza que fez o Brasil tomar essa decisão de ser signatário. Só isso que eu quero saber. Porque é muito... Eu nem sei se a França é signatária, não sei. Me parece que os países do Conselho de Segurança da Ouro não são signatários. Só os bagrinhos. Gente, olha... O termo vergonha alheia, hoje em dia, pertence a duas pessoas. Lula e Canja. Eu não sei quem ganha. Eu não sei quem ganha. Agora, o Lula sempre lança a mão da mesmíssima estratégia. Quando o Cala aperta, ele começa a usar o vocabulário de metalúrgico. Esquece do plural. É só os magrinhos. Eu não sabia das existências desse... É sempre assim. Ele incorpora o brucutu ignorante toda vez. Ah, não. Eu sou um ignorantão aqui que me colocaram na presidência, mas eu não sei dessas coisas, não. Não sabia que existia o Tribunal Penal Internacional. Como assim, cara? Terceiro mandato como presidente não sabe? Aí ele fala... Quem foi que mandou assinar isso aí? Quem foi que mandou? Foi teu amigo Fernando Henrique Cardoso. Tu assumiu a presidência da República a primeira vez, em 2003, e o Brasil já era signatário do Tratado do Tribunal Penal Internacional de Roma, Lula. Tu tá no teu terceiro mandato como Brasil signatário e tu não sabia que existia esse tribunal? Pare de ser cínico, cara. Volta a usar o plural. Tu sabe usar. Aí o cara chega lá e fala o seguinte... Nada, por que o Brasil é signatário desse negócio? Os Estados Unidos não são. A Rússia não é. A China não foi. Por que o Brasil? É só os magrinhos ou foi os bagrinhos que ele falou, né? Gente, vamos dar uma olhada aí. Vejam aí a lista de bagrinhos ou magrinhos que estão... Que são signatários do Tribunal Penal Internacional de Roma. Temos aí Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Suíça, Austrália, Canadá, Itália, Espanha, Áustria, Dinamarca, Noruega, Suécia e Nova Zelândia, dentre outros. Só peixe pequeno, né, Lula? Só mirradinho. Agora, ele também disse que... Ele falou assim... Ah, como vocês viram, né? Parece que os países que são do Comitê de Segurança da ONU não assinaram. Aí você vê esse outro print aí. Desses países que eu citei, Reino Unido e França, que são signatários do Tribunal Penal Internacional, fazem parte, são membros fixos do Conselho de Segurança da ONU. O cara não para de mentir. Quando ele mente, aí depois ele volta, né, e diz assim... Ah, não, eu não sabia porque eu sou ignorante. Vão cobrar o Lula. Olha, Lula, você falou isso, que os países que eram do Comitê de Segurança da ONU não eram signatários, mas a França e o Reino Unido são. Ah, eu não sabia. Eu não sabia. Nenhum amigo meu me contou. Este é o cara que foi colocado lá, foi arrancado da cadeia e colocado na presidência pra ser o democrata. O cara que ia unificar o Brasil, trazer a paz de volta para o país, fazer com que o Brasil fosse respeitado lá fora. E ele falou isso. Estamos recolocando o Brasil no mundo. Tá mesmo. Tu tá recolocando o Brasil no mundo mesmo, Lula. Mas como uma piada. Como uma piada. Aí vem a Moedo. Ah, o que ele falou é um absurdo. Gente, presta atenção. Quem votou no Lula? Quem votou no Lula? A esquerda, assumida, e os isentões. A esquerda tem medinho de sair do armário. Tipo o Amoedo. Por quê? Porque na ingenuidade dele, na burrice dele, do Amoedo, porque politicamente falando ele é um jumento, ele achava que com a saída do Bolsonaro, do cenário, ele poderia preencher essa vaga. Então essas pessoas, esse grupinho de MBL, de PSDB, União Brasil, esses youtubers, Nando Moura e mais um monte aí, tem o Danilo Gentili, toda essa turminha aí, Mamãe Falei, todos eles achavam que tirando o Bolsonaro de Sena, eles assumiriam essa posição como direita. Só que o povo amadureceu politicamente, não cai mais nessa. E dessa forma colocaram o Brasil no buraco. Não adianta o Amoedo agora vir reclamar, como se ele não soubesse que o Lula era esse imbecil completo. O Lula sempre foi o Lula. O Lula continua sendo o Lula e continuará sendo até o dia que ele morrer. É isso. O Amoedo sabia, todo mundo agora que tá pagando de arrependido, não é nem arrependido, porque eles estão felizes, eles estão satisfeitos, eles sabem que o Brasil estaria muito melhor com o Jair Bolsonaro, mas aí eles não se viam ali tendo espaço pra nada. É um egoísmo, é um desrespeito com o Brasil, com o povo. É impressionante isso. Impressionante. Agora, pra finalizar, pra vocês ficarem cientes do que tá acontecendo, tá? Primeiro, assistam aos meus dois últimos vídeos. Eu sei, tá todo mundo feriado, curtindo o Guga blá blá do Vestia da Academia do Leblon, diz que direita não curte, né? Eu sei que vocês estavam relaxando e tal, e não assistiram, as visualizações foram poucas. Assistam, tá? Por favor, vocês vão entender perfeitamente a questão do Cid, por exemplo, tá? Assistam. Mas, o projeto Chuchu tá em vento em poupa, tá? Não é à toa que eles deixam o Lula falar, não, gente. Porque eles querem que o Lula se queime. O plano sempre foi colocar o Chuchu lá, pelo voto ou daquele outro jeito, não tinha como. Não tinha como ser crível. Então, tem que colocar o bebum, depois tira o bebum e coloca o Chuchu no lugar. Tá lá no Rio Grande do Sul, fazendo a política e tal. O Congresso já vai começar a ser contaminado por isso, a querer isso aí. Aí o clima pro impeachment começa a ser criado. Só que, pra isso acontecer, eles precisam ter certeza absoluta de que o Bolsonaro tá fora. Ah, mas ele já tá inelegível. É reversível. É reversível. Então, eles precisam ter a certeza absoluta de que o Bolsonaro não oferece mais risco pra poder colocar em prática, definitivamente, tirar o Lula e colocar o Chuchu lá. E é isso que tá acontecendo com o Cid. Por isso que tá acontecendo isso com o Cid. É isso. É só isso que tá acontecendo, tá? Então, galera, esse é o resumo. Já virou piada. Esquerdista que vinha comprar. Não, porque o Bolsonaro foi na Rússia também falar com... O Bolsonaro foi na Rússia pra comprar fertilizantes. Não deu um pio sobre guerra que nem tinha começado ainda. Não havia... Tava no clima, mas não tinha começado ainda. Não deu um pio sobre Rússia ou Ucrânia. Não disse quem tava certo, quem tava errado. Não falou nada. Voltou pro Brasil com os fertilizantes que estão garantindo a produtividade do nosso agro. Até hoje. Então não adianta comparar. A guerra tem dois anos e tá lá o Lula puxando o saco do Putin um tempo inteiro contra a comunidade internacional. Contra o TAM, a comunidade europeia, a América do Norte, Canadá, Estados Unidos. Contra todo mundo. Colocando o Brasil em uma guerra que nunca foi nossa e nunca deveria ser. Então, gente, mas o pior é isso. Toda essa turma, tanto a esquerda quanto a isentosfera, eles sabem que o Brasil estaria muito melhor, estaria prosperando com o Bolsonaro. Mas mesmo assim, eles preferem a desgraça. Esse é o nível de comprometimento que essas pessoas têm com o povo e com o Brasil. Forte abraço. A gente se vê por aí. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.